A Vult mantém a tradição de sempre trazer novidades para a indústria da beleza nacional e aproveitou a Hair Brasil para apresentar produtos que complementam a linha para cabelos. Nós lançamos a linha Hair, colocamos no mercado em novembro e foi um sucesso enorme. Nós a princípio lançamos cinco tipos de cabelo, que seriam cabelos alisados ou relaxados, cabelos tingidos, cabelos cacheados, cabelos coloridos e um cabelo zanificado. Então aqui na feira a gente resolveu lançar mais uma extensão da linha, na verdade é a linha Hair Care agora, porque a linha Hair Repair é a que dá um tratamento mais intensivo e a Hair Care é cuidados diários. Então é para aquela mulher que não tem muita química, que necessita só mais de um shampoo que dá uma revitalização no cabelo, um tratamento, mas nada muito intensificado e também para cabelos oleosos. A gente começou na maquiagem e no Hair a gente aplica esse mesmo carinho que a gente sempre teve na maquiagem, que é ir atrás de produtos diferenciados, produtos que realmente fazem a diferença e são viáveis. Então a linha Hair continua com o mesmo conceito da Vult, é trazer um produto de qualidade, com design bonito e ser acessível a todas as mulheres. Esse é o principal conceito da Vult que a gente conseguiu linkar tanto na maquiagem como na linha Hair também. A gente continua no sucesso da marca Vult aqui na Hair Brasil. E agora vamos conversar com Murilo Regiane, que é o diretor comercial da Vult. Bom, a gente tem a avaliação das melhores pelos maquiadores, pelos clientes. E a esse grande poderio de distribuição faz o sucesso da marca Vult? Sem dúvida, graças a Deus a gente tem tido sucesso, acho que devido ao trabalho. A Vult, apesar de ser uma empresa jovem, ela é bastante atenada no que está acontecendo, de mais bacana no mundo. E a gente tenta transportar isso para o nosso universo da pele brasileira, da mulher brasileira, a um custo bastante viável. E a gente, graças a Deus, caiu na graça dos profissionais. Nós temos a linha Prestígio, que é a linha do Damolinos, que é uma linha também com foco profissional, mas a própria Vult também, ela acho que agrada bastante. Bom, a Ellen Roche é a garota propaganda da nova linha da Vult, que é a linha de Hair Care, né Murilo? Sim, isso é um projeto novo, está há quatro meses no mercado e a gente teve uma grata surpresa. Lógico que a nossa vocação sempre foi, nos cosméticos, foi maquiagem, mas a gente resolveu debutar aí há pouco tempo com a linha Hair e foi uma grata surpresa. A gente está estendendo a linha, aqui tem mais dois lançamentos nesta feira e a gente vai e pretende estender agora para setembro, na próxima feira, com bastante novidade na linha Hair. Cada vez mais a Vult crescendo com produtos de qualidade aqui no nosso país. Parabéns, Murilo. Obrigado, Otávio. Parabéns para você também e estamos juntos aí sempre. Vamos estar por muitos e muitos anos ainda. É isso aí.